Novas vítimas de um velho golpe. As aplicações financeiras com rendimentos bons demais para serem verdade. Era o truque da pirâmide, mas desta vez os criminosos entraram na onda das moedas virtuais. Você sabe o que é isso? Nossa equipe traz a resposta e mostra como os golpistas enganaram centenas de pessoas e lucraram milhões. Exatamente. Carrões, helicópteros, viagens. Estamos aqui com o correspondente Alessandro Neto, com o executivo da companhia Evandro Facundes. Estamos aqui em Goiânia, decolando nesse exato momento. Tudo compartilhado nas redes sociais. Acabamos de comprar mais uma... Ferrari. 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 A segunda. Mordomias que, segundo a justiça, eram fruto de um golpe aplicado em milhares de pessoas em todo o Brasil. Eu acreditei, perdi dinheiro, familiares meus também perderam dinheiro, colegas de trabalho. Revoltada também pelo fato de... De uma certa forma, eu contribuí para que outras pessoas se prejudicassem, né? Todas essas pessoas investiram dinheiro em uma falsa moeda virtual, batizada de criptacoin. As pessoas chegavam, inclusive, a vender imóveis, carros, para acreditar no sonho de que uma moeda virtual poderia dar lucros exorbitantes. O esquema movimentou 250 milhões de reais no último ano. Para atrair os investidores, os donos da suposta empresa faziam marketing agressivo, com grandes reuniões marcadas para legitimar o negócio. Aguardo você, investidor da companhia, e aguardo você, convidado, a estar lá presente e entender o sucesso, como ter sucesso financeiro em 2017. Além de propagandas na internet e televisão, o grupo chegou a reunir milhares de pessoas em um festival de música eletrônica. Sucesso do criptacoin pegou carona na febre das moedas virtuais, que têm sido muito valorizadas. Mas, afinal, que dinheiro é esse? A moeda virtual, como o próprio nome diz, só existe no mundo digital. A mais conhecida delas é o bitcoin. Tudo funciona de maneira parecida com transações bancárias feitas pela internet. A diferença é que a moeda não fica armazenada em contas de bancos tradicionais. Fica em uma espécie de carteira online, própria para moedas virtuais. O bitcoin é um protocolo digital que permite pessoas transacionarem valor entre si de maneira anônima. Na prática, o bitcoin permite que duas pessoas troquem valores entre si em uma rede descentralizada, sem a necessidade de uma instituição por trás. Esse dinheiro virtual já é aceito em alguns estabelecimentos e serviços específicos. Em países como Japão e Rússia, esse tipo de moeda tem se tornado mais popular. No Brasil, ela começou a chamar a atenção de investidores recentemente. Qualquer pessoa pode ter acesso, hoje no Brasil, às formas típicas de você comprar, adquirir um bitcoin. Comprando em uma casa de câmbio de bitcoin especializada, ou comprando no exterior, ou comprando de uma pessoa física que possua isso em uma carteira privada. E por que as moedas virtuais têm atraído tantos investidores? O fortalecimento do comércio eletrônico, a ausência do controle das grandes instituições e a fama de ser a moeda do futuro estão entre os motivos que ajudaram a aumentar a procura nos últimos anos. O que resultou em um alto índice de valorização. Quando foi criada em 2009, ela valia poucos centavos. Hoje, um bitcoin custa cerca de R$ 19 mil. É o valor mais alto da moeda já registrado. Eduardo investe há um ano em moedas virtuais. E mesmo com a aparente lucratividade do negócio, ele alerta. A pessoa deve investir em bitcoin. Quem tem conhecimento do mercado financeiro, conhece sobre investimentos. E saiba que pode ganhar muito ou pode perder todo o valor investido. Ainda é uma tecnologia, uma forma de investimento muito nova que apresenta ainda bastantes riscos. No caso da criptacoin, tudo era um grande golpe. A moeda virtual nunca existiu. Os supostos empresários se aproveitaram da fama desse tipo de investimento. Até criaram esta sede em Brasília. As investigações apontam que a quadrilha vinha agindo desde o final do ano passado. Os integrantes da organização criminosa prometiam aos clientes altos rendimentos com o negócio. Com um ganho de 1% ao dia sobre a moeda virtual falsa. Entretanto, esse valor só poderia ser resgatado depois de um ano. Além disso, a fraude da moeda virtual tinha como base um esquema de pirâmide. Cada investidor precisava atrair um determinado número de outros investidores. Que, por sua vez, deveriam atrair outros investidores e aumentar cada vez mais a base da pirâmide. Os donos da empresa convenciam todas as pessoas que entravam no esquema a comprar a moeda virtual falsa e vendê-la para ter o rendimento. E você lucra sobre a inclusão dessas pessoas no esquema. Além do mais, não existe um produto, um produto palpável. É uma moeda virtual que não tem regulamentação pelo Banco Central no Brasil. E ela é economicamente inviável. Por quê? Porque os valores que eles estavam recebendo, eles não aplicavam em nada que pudesse gerar lucro. Neste vídeo divulgado pela polícia, um dos donos da empresa fala da importância de cada pessoa trazer mais investidores para o esquema. Manda dentro do seu grupo, manda na sua rede. Pessoal, o nosso compromisso esse mês é ativar uma pessoa. O que é que você vai fazer? Manda acabar a reunião aqui. Pegar e compartilhar. Salomão soube da criptacoin através de amigos. Ele tinha o sonho de reformar o salão de beleza dele. E para investir no negócio, pediu um empréstimo no banco. E também usou outras economias. Eu pedi a dinheiro da poupança do meu filho para abrir uma conta para ele, porque no banco, o banco pagaria 0,5%. E nesse negócio eu estava ganhando 1% ao dia. E aí foi quando eu perdi tudo. Ele perdeu 10 mil reais. Esse homem, que não quer mostrar o rosto, também acreditou no investimento. As palestras eram convincentes, eles eram muito persuasivos. Em todas as palestras, eles colocavam uma pessoa lá em cima, que já tinha invertido há bom tempo para dizer os ganhos que estavam tendo. Ele colocou quase 100 mil reais no negócio e conta que no começo do esquema recebia pagamentos. No primeiro momento, você poderia ir lá e vender a sua criptacoin, saindo lá da casa de câmbio com até 600 reais dia. Se você fosse lá todos os dias, na semana, você saia com 600 reais por dia. Depois de um tempo, a retirada de dinheiro foi proibida pelos golpistas. Segundo a polícia, uma outra vítima aplicou cerca de 200 mil reais. E ao tentar recuperar o dinheiro, foi ameaçada. Quando a pessoa tentava sacar um valor alto, nunca podia ser sacado na hora. E ela era remarcada e ela era coagida. Ela ficava assustada, havia seguranças na sala e faziam com que essas pessoas se sentissem acuadas e não retirar o dinheiro. Esta mulher também foi vítima da quadrilha. Eu fui numa reunião, assisti uma reunião antes de entrar, no qual a pessoa que estava apresentando era muito convincente. Ele falava da história de vida dele, que teve uma vida difícil. Antes, passava muitas dificuldades e eles falaram que a Criptacói mudou a vida deles. Qualquer pessoa que fosse numa reunião dessas, realmente acreditaria. Ela ainda convenceu uma das irmãs e uma sobrinha a participar. Muitas pessoas que eu conheço, tipo policial, advogados até, faziam parte da empresa e eles elogiavam, falavam bem. Falavam que era uma empresa séria. Então isso foi o que fez com que a gente acreditasse. Para atrair mais investidores, os criminosos faziam questão de compartilhar a vida cheia de mordomias nas redes sociais. Viagens de jatinho e helicóptero. Neste vídeo, integrantes da quadrilha usam notas de 50 e 100 reais para simular um jogo de baralho. Aqui é o bafo de hoje, é assim, viu galera? As farras também envolviam carros de luxo. Nesta gravação, Weberton Marinho e Fernando Weberton César da Silva, líderes da quadrilha, comemoram a nova aquisição. Acabamos de comprar mais uma... Ferrari. 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 A segunda. As duas Mercedes lá atrás das patroas. As mulheres. Minha, na Mercedes preta. A esposa do Fernando, na Mercedes prata. Isso é Wall Street Corporation. Eles se exibiam até em manobras arriscadas. A ousadia ao volante terminou muito mal. Em maio deste ano, Fernando Weberton, que se apresentava como correspondente da Crypto Coin, se envolveu em um acidente de trânsito em Brasília. A Ferrari que ele dirigia ficou destruída depois de se chocar contra um carro de passeio em que estava uma mulher e a filha de um ano e sete meses. Ninguém se feriu gravemente. Fernando nega que estivesse dirigindo em alta velocidade. Mas o velocímetro da Ferrari teria marcado 120 quilômetros por hora. Em todas as publicações, eles acreditam a fortuna ao sucesso dos investimentos. Estou te convidando para fazer parte desse projeto que irá mudar sua vida como mudou a minha. Crypto Coin, diz esta legenda. A descrição desta outra foto, que mostra a chave de veículos importados e anéis de ouro, convida os seguidores a serem investidores de sucesso. Eles também usavam artifícios de que tinham relacionamento com cantores famosos, jogadores de futebol, que estariam supostamente investindo na moeda. Há alguma participação comprovada desses artistas que eles disseram ter envolvimento? Não, os artistas negaram, falavam que nem sabia da existência dessa moeda. Parte da quadrilha foi presa no mês passado durante a Operação Patrick, uma ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil do Distrito Federal. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Brasília e em Goiânia. 11 pessoas foram presas. Algumas pessoas da diretoria dessa organização criminosa, elas já tinham envolvimento criminal anterior, seja com crime de estelionato, também associação criminosa, e um deles inclusive com tráfico de drogas. Os irmãos Everton e o Elbert de Viana Marinho, que estão entre os detidos, já haviam sido presos sob acusação de estelionato em 2011. Segundo a polícia, eles abriam e movimentavam contas bancárias de forma ilícita. Durante a operação desta semana, a polícia encontrou 400 mil reais dentro de um cofre. Na última quarta-feira, um dos sócios da empresa, o Endel Alves Santana, foi preso em Goiânia. O Domingo Espetacular teve acesso exclusivo a esse galpão aqui em Brasília, onde os 17 carros de luxo que pertenciam aos acusados foram trazidos depois da operação. São veículos caríssimos, é impressionante realmente. Olha só, aqui a gente tem uma Porsche, mais ao lado, uma Ferrari. Um dos acusados, inclusive, aparecia em vídeos ostentando dentro de veículos como este. E mais aqui ao lado, essa Lamborghini, ano 2015. Ela chega a custar no mercado hoje cerca de 2 milhões de reais. Todos esses veículos vão permanecer aqui no galpão até uma ordem da justiça e, posteriormente, devem ser leiloados. Os envolvidos são acusados de estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica e pirâmide financeira. Nós pronunciamos aí para algumas pessoas penas que devem passar dos 20 anos de reclusão. Nós temos ainda relatórios do Coaf, que estamos recebendo, onde já vislumbramos a presença de outras pessoas que nem foram investigadas inicialmente. O advogado dos irmãos Weverton e o Elbert não quis gravar entrevista. Quem investiu na criptacoin, provavelmente, não conseguirá reaver o dinheiro. Os especialistas em investimentos fazem um alerta. Você tem que ficar atento sempre com promessas de retorno fora da realidade. De novo, não existe milagre. Existe trabalho árduo. Assim como você compra um apartamento, você vai no cartório para verificar se aquele apartamento é daquela pessoa, você checa o contrato, você visita o apartamento para ver se está tudo em ordem. Quando você está investindo o seu patrimônio, seja em criptomoedas ou seja em qualquer outro tipo de investimento, você tem que fazer a mesma diligência. Você tem que conhecer aonde você está investindo, conhecer como você está investindo. O que resta para as vítimas é a revolta. O sentimento é de raiva, é de tristeza, é de indignação.